A Bíblia é um livro especial Com ela aprendo mais sobre Jesus Ele é meu grande amigo, eu quero conhecer mais Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho Sei que Deus vai falar comigo A Bíblia é o pão que alimenta A fome que está em meu coração A fome que eu leio é a palavra de Jesus Que me cura e fortalece Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho Sei que Deus vai falar comigo Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho Sei que Deus vai falar comigo Sei que Deus vai falar comigo Sabe gente, a Bíblia é um livro muito especial Nela, Deus colocou uma coleção de livros Que nos ensinam tudo o que precisamos saber Sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia E nesta hora, vamos cantar juntos Quais são estes livros? Eclesiastes, cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações Ezequiel e Daniel, José e Joel, Amoso, Batias Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque Sofonias, Ageus, Zacarias, Malaquias Os trinta e nove livros Então, do Velho Testamento a questão Mateus, Marcos, Lucas e João Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo Tito, Filemón, Hebreus, Tiago Pedro, Pedro, João, João, João Judas e Apocalipse de João Os vinte e sete livros Então, do Novo Testamento a questão É isso aí, que coisa linda Essa nova geração vai aprender a amar a vida Amém? Amém! Amém!